Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou Mauro, embaixador do churrasco. Hoje eu trouxe aqui pra vocês esta maminha. Olha só que interessante. Dei um corte aqui pra mostrar o marmoreio, camada de gordura e a gordura intramuscular. Que, ó, já me dá água na boca. Só de imaginar. Porque assim, ó, com certeza eu vou fazer o processo de selamento, né? Vou fazer as medalhas. Vou só fechar sem sal. Toda essa suculência e essa gordura intramuscular vão ficar retidas dentro do corte. Depois eu vou passar o entrefino. Vamos lá, vamos fazer de uma vez, né? Gordura e gordura intramuscular. Vamos lá. Fiz um medalhão aqui. Esta maminha vale a pena fazer medalhão, né? Porque a maminha geralmente é mais seca. Só que com esse marmoreio aqui, me garante que... Olha só que coisa linda. Me garante que vai ficar top essa maminha. Meu Deus do céu. Olha aqui. Só vou dar uma fechadinha nela. Sempre lembrando, se eu quero assapar ele, a parte menor. É na ponta do espelho aqui, perto do cabo. Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco. Maminha de angus marmorizada. Peguei garimpando, né? Essa carne de angus no supermercado em 13 de maio, em Santa Catarina. Submercado de pierre. Onde eles tem o gado próprio abatido em um frigorífico parceiro e extrema qualidade, comprando num açougue de supermercado. Olha só. Gordura extra aqui e intramuscular. O famoso marmoreio, de um gado angus. Agora vou dar aquela selada. Sem sal, fecha de um lado, fecha do outro e depois uso o sal entrefino. Por que o entrefino? Porque o grosso, o sal grosso, ele já não vai penetrar mais. Quando eu fechei os poros da carne. Então eu uso um sal entrefino. Porque o sal que eu vou ter na peça da carne é só a que vai ficar por fora. Depois, na hora de cortar, eu salgo a parte interna naquele suquinho que nós temos aqui. Eu tenho 8 minutinhos agora. E vou dar uma olhada lá. Na maminha selada. Aquela com marmoreio. Fechei os poros. Agora vou com sal entrefino. Valeu. Nem grosso e nem fino. Fechei de todos os lados. Aí. E volta com os poros. Sempre no calor intenso da brasa. Então agora... Depois de 20 minutinhos, vamos ver como é que ficou a maminha com aquele marmoreio. Aquela maminha de angus. Olha só. Que loucura. Lembrando então que eu peguei uma maminha de angus com um marmoreio top. Selei, fiz em medalhões, espetei, selei, fechei no calor da brasa, sem sal. Depois, quando ela estava fechada, tipo uma trufa, eu coloquei um sal entrefino, porque o sal grosso não penetraria mais. Já fechei os poros. Já fechei os poros. E aqui eu estou com ela assada e vamos dar um corte para ver como ficou a parte interna. Olha só o ponto da maminha. Suculenta. Suculenta. Olha o suco. Mas me deu água na boca. Olha aqui. Aqui. Quer saber mais? Mais dicas. Tem mais vídeos do Embaixador do Churrasco. Se inscreve no canal, dá um like, espalha para os amigos, compartilha o vídeo. E tudo, mas tudo sobre o universo do churrasco, tu encontra no curso online do Embaixador do Churrasco. Curso Churrasco na Prática. Lá tem cortes, tem o ponto de servir, tem temperos, como acender o fogo, pão com alho, tudo. Mas tudo mesmo tu encontra no curso online do Embaixador do Churrasco. É só clicar no link aqui abaixo e dar uma olhada lá no curso. Valeu!